Sejam bem-vindos a essa videoaula, e nesse vídeo nós veremos um pouco da terminologia do raciocínio baseado em casos, que é uma outra área da inteligência artificial. Basicamente, conforme o próprio nome indica, essa técnica vai usar casos anteriores para inferir uma nova resposta. O exemplo mais fácil que eu acho para você entender raciocínio baseado em casos é você verificar como que um processo jurídico pode ser julgado. Não sei se você já ouviu falar do termo de jurisprudência, que o juiz vai dar a resposta final, se uma pessoa é culpada ou inocente, baseado nos casos anteriores similares. Vamos supor que uma determinada pessoa foi lá no mercadinho e roubou uma laranja. E uma forma dessa pessoa ser julgada é pegar todos os casos passados de pessoas que roubaram uma fruta, roubaram alguma coisa pequena em um mercadinho e verificar quais foram as decisões tomadas. Vamos supor que existiam cinco ou seis casos parecidos como esse no passado, o juiz pode pegar esses casos anteriores e tomar a decisão dele hoje baseado no que aconteceu antes, baseado nas decisões que foram tomadas nesses casos anteriores. Existem basicamente quatro processos, que é o recuperar, reusar, revisar e reter. Aqui tem essa figura que explica todo esse processo do raciocínio baseado em casos. Você tem um problema que é um novo caso, você quer resolver esse novo problema. Então, o que você vai fazer é recuperar os casos anteriores passados. Aqui você tem dois casos parecidos com esse caso novo. E você vai poder reusar qualquer um desses casos anteriores para você solucionar esse caso atual. E caso haja uma similaridade grande entre os casos, você pode reusar esse caso. Aqui você tem o caso solucionado. Você vai depois fazer uma revisão desse caso novo comparando com os casos anteriores. E dependendo do cenário, você pode, por exemplo, armazenar ou reter esse novo caso na tua base dados de casos. Então, basicamente, acaba seguindo esse fluxo. Você recebe um novo caso, faz a comparação, reúsa os casos anteriores, faz a revisão para dar a resposta. E você pode reter esses novos casos na base de dados de casos. Basicamente, esse que é o processo do raciocínio baseado em casos. E na próxima aula, você vai aprender a pronúncia dessas palavras. E já adiantando um pouquinho antes da aula da Rebeca, você vai ver que essas palavras são bem fáceis. Que elas vão seguir a mesma estrutura. Então, a forma de pronunciar essas palavras serão praticamente a mesma. Obrigado e até a próxima aula.